Boa noite tio Chico, quem tá falando aqui é mais uma vez aí te parabenizar por esse que é o pior canal do YouTube Obrigado E que tem os piores seguidores também E dá uma dica aí que você deveria montar o motogrupo chamado Os Piores do Brasil E arrebentar, com certeza E tio Chico, eu vou te usar aí como uma espécie de antipsicólogo, né? Não existe um anti-herói, você vai ser meu antipsicólogo Porque o psicólogo bom, ele não dá opinião, ele só ouve, né? E você mete bedelho na opinião dos outros, né? Então você vai ser o pior psicólogo do YouTube Deixei aqui minha reclamação hoje, minha tristeza também Por uma amizade que acabei perdendo aí de 5 anos, né? Por conta de política Já há quase um ano que eu tento não falar de política com as pessoas Eu evito isso por conta do problema de saúde que eu tive E adquiri uma motinha Comprei uma XTZ 125 2008 para fazer trilha E esse amigo meu que tem um carro, né? Para poder levar as motinhas Para a gente fazer a trilha Estava mexendo na moto hoje comigo E na conversa começamos a falar de política E ele é Bolsonaro o pé roxo, né? E ele falando isso e aquilo de Bolsonaro que não deixa o homem trabalhar E eu calado até que a formiguinha coçou Eu comecei a falar também a minha opinião Porque eu detesto de Bolsonaro Não defendo político nenhum Defendo Lula, não defendo ninguém Mas de Bolsonaro eu detesto, né? Então comecei a soltar também, né? Falei de tudo Tudo que eu penso As políticas internacionais Das políticas nacionais Dos escândalos que estão aparecendo aí Da Amazônia Das offshore do Paulo Guedes E até chegar no tal do Bolsolão Que é a tal da CPI que está para sair aí Que o Bolsonaro comprou o Centrão E aí começou um xingar outro Xingar a mãe do outro Enfim Perdi um amigo, uma amizade Ele me cancelou Tentei pedir desculpa depois, né? Mas enfim Me bloqueou no WhatsApp Me bloqueou no Facebook Ele não tem Instagram, né? Pessoal, não façam isso, cara Se você ver Não cometa o erro que eu cometi Se você ver que um amigo seu Um parente seu É fanático por um político Deixa ele falar, cara Seja um psicólogo bom Não seja um antipsicólogo Não mete o bedelho Não perca amizade por política Porque político Seja ele qual for Seja qual for o índole dele Vai pensar sempre em primeiro lugar Nele e na família dele E se sobrar tempo Eu penso em você Um abraço Um forte abraço aí Para todo mundo Desse canal que é horrível Que é o pior do Brasil Um forte abraço Tio Chico Um beijo Um beijo Que eu concordo em parte com você Mas eu prefiro perder a amizade mesmo Seja perder a amizade Mandar um familiar para o inferno Primeiro porque eu não Eu não faço questão da amizade de ninguém Nunca fiz Eu não tenho muitos amigos Não sou um cara de sair Não sou um cara de sair em grupo Não sou um cara de De estar De estar sempre Com galera Quem me conhece sabe que eu não sou Eu sou de sair sozinho Quando eu vou viajar Eu viajo sozinho Viajo com um irmão ou outro Mas geralmente eu faço tudo sozinho Nasci sozinho Me criei sozinho Me fiz sozinho Sem ajuda de ninguém Então amigo Para mim É prioridade Dez Dez que eu estou falando É por último Prioridade zero São os meus Meus filhos Então cara Se o cara Brigou com você Por causa de política Ele tem o direito De concordar Com o governo De elogiar De dizer o que ele quiser Ele tem o direito dele Mas se ele não ouve A crítica Então é um merda É um zerda Criança eu disse zerda É um bosta Então a pessoa que não sabe ouvir A crítica E ter O debate Político Ele não presta É uma pessoa É uma pessoa ignorante Então cara Você se livrou Você teve uma salvação Você se livrou De uma desgraça na sua vida De uma pessoa que não faz diferença nenhuma Não é seu amigo O cara desse não é amigo É um estorvo Então assim Agradeça a lá De ter te liberado De uma companhia Desgracenta como essa O cara que é amigo Amigo é o baralho Isso não é amigo O amigo É o cara que não concorda Com você E ele fala assim Cara Eu não concordo Você está errado Vocês querem saber Eu tenho um amigo Que eu sempre falo dele Meu irmão Julinho Julinho Ele tem Eu não vou falar Os pensamentos dele Mas ele tem os pensamentos Diagonalmente Diametralmente Diagonalmente Diametralmente Divergentes do meu Coisas que eu acho absurdas E Julinho é um cara Que é meu irmão Julinho Você nem sei se ele está me assistindo Ele está me assistindo E eu Amo meu irmão Cara Amo Julinho Amo Amo de paixão Eu A gente já teve discussões Homéricas No Telegram Eu digo Velho Como é que você fala Um negócio desse Você é doido Não Mas é Porque não sei o que E a gente quebrando o pau Pronto Acabou a conversa Tá bom Me conte aí Como é que você está Você está bem E ele sempre me pergunta Você está bem Você está feliz Estou bem Estou bem Estou feliz E você Quando é que você vem para cá Pronto gente Acabou É isso Pronto Não vamos misturar as coisas Você tem uma opinião divergente da minha Tá bom Você xinga o outro Ah seu bosta Você não entende nada Ah seu zerda É isso mesmo Tá vamos tomar um café Bora Pronto acabou Mas não quer dizer que você Vai cancelar a outra pessoa Vai sair da vida da outra pessoa Porque o cara É bolsominion Lulomínio Diagonalminio Ou seja O cara não é teu amigo Ele não é teu amigo Ele é um bosta E é um cara Você se livrou de um estorvo Porque é o tipo do cara Que se você falar Sorvete E ele disser café Você vai dizer Não Mas sorvete Ele vai dizer Você não presta É café Você é burro Porque você gosta de sorvete Seu burro Ignorante Você gosta de sorvete É café Você quer ter uma amizade Com uma desgraça dessa Eu não Ah lá Me livre de uma desgraça dessa Você entendeu Você se livrou Você se livrou É liberdade Então quando eu Quando eu falei no vídeo E eu falei de bolsominion Porque os caras me chamaram Que eu tava usando focinheira Eu tenho Amigos Bolsonaristas Amigos Bolsonaristas Que falam comigo Que são meus queridos amigos Que me mandam mensagem E eu separo as coisas Eu tenho amigos Que são Lulistas Petistas Os caras são azuis É Lula Tem gente da minha família Que Eu não vou nem dizer Tem gente da minha família Que eu amo Que chama Lula De pai Lula Então Eu vou E você acha que isso Não me afeta É a opinião da pessoa Pô Entendeu Qual o problema disso Nenhum É a opinião da pessoa E eu me divirto com isso É É a diversão E eu concordo Com muitos pontos Progressistas Com outros Que eu não concordo E eu concordo Com muitos pontos Da direita E como eu não concordo Com outros E é assim que a gente vive Na democracia Então quando você tem uma pessoa Que não aceita O seu ponto de vista É porque essa pessoa Não gosta de você É uma pessoa Que você tem que se livrar Você tem que sair de perto E se é familiar Melhor ainda Sai Se livra Sai de perto Ah mas é meu pai Minha mãe Dá um tchau Deixa sua mãe morando lá Deixa lá Deixa Ou então aí sim Você não fala com tua mãe De política Quando é pai e mãe Você não fala de política Agora se for Fora de família Assim Irmão Filho Pai Mãe Aí você não fala Mas se for primo Tio Tia Manda tudo pro inferno Manda tudo pro inferno Manda queimar no inferno Entendeu Eu penso assim Tá Se não quer conversa Não aceita A sua opinião É porque não gosta de você Cara Tá certo Então eu fiz uma filtragem aqui Os caras que disseram Poxa Não estou mais no seu canal Porque eu sou bolsonarista Vai se pique Desgraça Aí o outro diz Teve Teve Eu bloqueei um monte de gente E eu adorei Porque eu fiz um filtro natural E teve gente Que fez questão de escrever Eu não estou mais no seu canal Você acha que Eu deixei Eu bloqueei E apaguei o comentário Só pra ele ficar Ihhh Ihhh Porque eu sou piracento Eu sou democrático Mas eu sou piracento Acima de ser democrático Eu sou piracento Eu gosto de ver as pessoas Putinhas Chateadinhas Eu tenho prazer nisso E aí o cara fica mais doido Porque o cara não expôs a opinião dele Aí eu apago E bloqueio Ele não comenta Ele me assiste Porque é otário Porque gosta de me assistir É sofredor E ainda não comenta mais Porque tá bloqueado E o cara não tem nem coragem De mandar um áudio aqui Dizendo que ele é bolsonarista Que eu sou otário Que eu sou isso Não tem Porque sabe que eu vou descobrir O número dele Que eu vou saber quem ele é Dependendo do que ele falar A gente já toma as providências Se não Tudo bem Mas nem coragem Desses caras tem Porque quem tá achando Que pode fazer o que quiser Pai não Da mesma forma que eu respondo Aqui Qualquer coisa que eu fale Quem me mandar aqui Também responde Viu fi Aqui na internet Não é terra de ninguém não Internet tem lei Também Hoje o papo tá bom Meu querido Bento Boa noite não Bom dia né Chico Bom dia Bento Desculpa Desculpa minha ausência Muito trabalho Tô me cuidando também Sobre amizades políticas Qualquer coisa na vida A gente De família cigana Meu pai sempre falava Quanto custou Você perder essa amizade Que não te prestava Esqueça o teu prejuízo Esqueça Ficou barato Se livrar de uma pessoa Pode te atrasar Muito mais na vida A gente aprende A gente aprende a ter Meio termo Um amigo Que não aceita O meio termo Que não aceita A conversa E pontos de vista Incomuns Ou não Serem discutidos Humanamente Com amor Carinho Que você tem que ter Para um irmão Um irmão de asfalto Um amor De serviço Sabe Um companheiro de luta Um companheiro de guerra Não te serve como amigo Se te deve Saiu barato Perder essa amizade Com certeza Então fica a dica De um velho Guerreiro Entendeu Num cão de guerra Que Não perdi nada Eu só ganhei E as pessoas Eu deixei no pó da estrada Não me serve Não me soma Não me serve Um abraço a todos Meus irmãos Tudo de bom Enessos Nos prive É Livreiro Enessos In Transcrição